Soldados alunos da Companhia de Ensino e Treinamento da Polícia Militar e o PROERD, Programa Educacional de Residência às Drogas, em Governador Valadares, realizaram a entrega de materiais escolares na Escola Estadual Presidente Kennedy, no distrito de Xonim de Baixo. Quase 900 kits foram arrecadados em uma gincana solidária durante o curso de formação de soldados. As entregas começaram nesta terça-feira, sendo que 35 kits foram para crianças e parentes em situação de vulnerabilidade financeira do educandário. Eu quero fazer menção aqui a um grande irmão meu que está aí entre os soldados alunos, o Gabriel, o Gabriel Lemos, que eles chamam lá de Oliveira. Tive a honra de, através dele, participar dessa gincana aí, contribuindo, dando um pouco para esse trabalho solidário que é importantíssimo. Sobretudo quando fala da Escola Presidente Kennedy, que é Xonim, que a gente tem uma ligação afetiva com ela. Minha esposa já trabalhou nessa escola, inclusive.